Olá pessoal, tudo bem com todos? Aqui quem vos fala é o Adilson do Espírito Santo, orientador cultural da Fundac no curso de Iniciação Musical com Flauta Doce. E hoje eu tenho duas, duas, não uma, duas músicas para vocês. Duas músicas muito lindas, maravilhosas, para falar a verdade, da nossa cultura. Músicas brasileiras. E uma delas é exatamente uma música que lembra a infância. Quem é adulto aí vai se lembrar da sua infância, porque é uma cantiga de roda, né? Uma cantiga popular, uma música maravilhosa. Vamos começar com essa, tá? Chama-se Se Essa Rua Fosse Minha. A outra música é uma música de um compositor muito, muito, muito querido no âmbito nacional e também internacional. E é uma música que muitos outros artistas regravaram por ser muito linda essa canção, tá? Que chama-se Eu Só Quero Um Xodó. O compositor é um tal de Dominguinhos. Dominguinhos, o parceiro de Luiz Gonzaga, de uma vida inteira. Então vamos lá. Começaremos agora com a música Se Essa Rua Fosse Minha. Naquele mesmo esquema, tá, pessoal? Dessa vez vamos fazer a primeira vez inteira, tá? Com o som da flauta ao fundo. Vocês vão ouvir aí, prestar atenção. Cantar junto, porque tem a letra da música, tá bom? Tem as notinhas também da flauta. Tem também o pentagrama com as notas. Então observem primeiramente, toquem juntos se quiser também, cantem juntos e só então depois que vocês terão a versão sem o áudio da flauta para vocês tocarem com a sua flautinha aí, com o seu som. Então vamos lá para o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 E é isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo de número 30. Estou muito feliz, né? Que chegamos até aqui, nesse momento aí de pandemia, nesse momento tão difícil, tudo online, 100% online e com tanto conteúdo já passado para vocês, tanto teórico quanto também as músicas que vocês, quem não conhecia essas músicas aí, passaram a conhecer músicas muito boas músicas muito bem compostas músicas de letras marcantes tá bom? então fico feliz com tudo isso aí, espero vocês para semana que vem com um novo vídeo de número 31 e espero também que se cuidem até lá e um forte abraço